Nesse seu caso aqui, olha só, realmente a matrícula não tá. O que aconteceu? Então, o seu cliente, ele comprou a posse, sessão de posse mesmo. A matrícula não tá aparecendo nem no nome de quem vendeu pra ele, então é uma cadeia de posse, você viu? É uma cadeia de posse, não foi vendido do proprietário, dos herdeiros. Já é uma cadeia de compra e venda, mas a gente não tem que se assustar, porque no Brasil, é assim, né? 30% do Brasil dos imóveis são irregulares, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, tudo que é lugar. E a gente dá sorte ainda, porque nessa região sua, ainda o imóvel até tem matrícula, mas tem muitas regiões do Brasil, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiânia, Goiás, o estado em geral, que não tem matrícula em lugar nenhum, então pelo menos aí tem uma matrícula. O que tem que fazer agora, doutora? Tem que fazer uma ação de uso campeão? Pra ontem, viu? O ideal, no Brasil, nós temos três procedimentos de uso campeão, judicial, extrajudicial, e o procedimento administrativo, que é que parece a REURB. Nesse caso seu, de 36 espécies de uso campeão, qual seria a espécie adequada? O que a gente faria, como daria a entrada do uso campeão adequado? Teria que ser judicial, porque eu já estou pensando em usar ele como matéria de defesa, então tem que ser judicial. Esse uso campeão, qual que é a posse do seu cliente? Quanto tempo ele tem de posse? Ele tem de posse oito anos. Oito anos. Como ele tem de posse oito anos, nós vamos precisar complementar essa posse. Então, professor, na minha matéria de defesa, eu apresentei o contrato de sessão anterior, passando pra ele e do outro posseiro que passou pra quem passou pra ele, e daí seria de 2004. Entendi. Por que eu estou falando isso? Porque como tem uma ação de missão de posse, é uma ação perigosa. Porque se fosse possessória, se a gente levar essa briga pra posse, nós vamos ganhar, nós vamos levar vantagem. Porque ele tem uma posse aí de oito anos, dá pra usar a tese da soma da posse, da posse complementar. Se a gente levar essa briga, é que nem na luta, né, no UFC. Se levar pro chão, nós vamos levar vantagem, que é a posse. Mas como a ação que veio de lá é emissão, é petitória. Emissão, reivindicatória, ação de resgate, é tudo ação petitória, exige o documento, o registro. Nessa briga, pra nós, não é interessante, porque aplica a súmula 487. E a súmula 487, lá diz o quê? Em uma discussão de posse, quem tiver o domínio, prevalece. Então, quem tem o registro, domina a propriedade, prevalece numa briga de posse. Pra gente conseguir fugir dessa súmula, desse julgado, inclusive uma IDR, o juiz pode aplicar uma tutela de evidência nessa situação. Pra gente conseguir suspender tudo, parar tudo, o que a gente precisa? O ideal é que ele, quando tivesse comprado o imóvel, antes de fazer o loteamento, é que ele já tivesse feito o uso campeão. Então, doutora, o cliente, o seu cliente, ele já te procurou meio atrasado, viu? Ele te procurou aos 45 segundos do tempo. E eu quero te falar isso pra tirar um peso das suas costas. Porque como ele tá desesperado, ele fica em cima de você como advogada, você fica nervosa, tensa, mas ele já errou. Infelizmente, o cliente te procurou aos 45 segundos do tempo. Quando ele comprou a posse, através da exceção de direitos possessórios, ele já deveria ter feito o uso campeão. Deveria ter distribuído o uso campeão. Ele usaria a tese da soma da posse, de quem ele comprou, e usaria a tese, uma tese nova, a partir de 2018, da posse complementar. Então, ele já poderia ter um uso campeão em andamento. E isso ajudaria muito nessa situação. Agora, como ele te procurou aos 45 segundos do segundo tempo, a grande saída estratégica que a doutora tem aí no direito imobiliário, não tem jeito. Por mais que não seja no momento certo, o momento certo seria lá no começo, antes da citação, mas é o que a gente tem. É o que a gente tem de defesa de tese, para segurar ele na posse. Teria que distribuir uma ação de uso campeão, teria que pensar no uso campeão extraordinária. Por que extraordinária? Porque o ordinário vai exigir justo título. Justo título, esse contrato de exceção de direitos possessórios, pode ser que o juiz ache que é, pode ser que o juiz ou a juiz ache que não é. É um risco. Então, para que nós vamos correr risco? O uso campeão constitucional também não é o correto, porque tem limite de metragem, até 50 hectares se for rural, 250 metros quadrados se for urbana. Também não é. É, coletivo, nem pensar. Então, de todas as opções que nós temos no Brasil de uso campeão, das 37, das 36, na verdade, que é o meu procedimento, a doutora vai usar a melhor espécie, para o caso concreto, que é o uso campeão extraordinária. Então, pode fazer assim, doutora, uso campeão judicial, não no cartório, judicial, extraordinária. Dentro desse uso campeão, a doutora vai usar posse, manse, pacífica, que é comum a qualquer uso campeão, mas o pulo do gato, a tese, ela vai ser as duas teses frontais que eu falo, nessa situação. A primeira tese que a doutora tem que usar é o enunciado 492, 492, da quinta jornada de direito civil. E a segunda tese que a doutora tem que usar nessa ação de uso campeão extraordinária judicial é a Súmula 237 do Supremo. Professor, deixa eu só cortar, assim, e eu vou ter tempoado para isso, porque assim, a minha ação, ela está na, eu estou com prazo hoje para apresentar provas. Doutora, sabe o que a doutora pode fazer? Faz o uso campeão em preliminar, coloca lá, preliminar, requer o prazo, prazo suplementar de 30 dias para a juntada de documentos. Porque nessa ação de uso campeão, você vai perder tempo aonde? Na juntada de documentos. Escaneia isso, escaneia aquilo, seleciona isso. Como é muito urgente, e a doutora precisa desse uso campeão distribuído, e esse uso campeão vai ficar com 6 folhas no máximo, a doutora, o que a doutora pode fazer? Em preliminar, pede o prazo suplementar para a juntada dos documentos, porque a gente livra, né? Você se livra daquele trabalho moroso, cansativo, que é a juntada dos documentos. Porque a próxima petição que a doutora for fazer, tem que ser a do uso campeão. Tem que ser uma petição para informar o judiciário que existe uma ação de uso campeão em andamento. Porque a grande tacada aí, a única chance que nós temos, é o juiz do uso campeão, provavelmente vai ficar prevente, se for vara cível, né? Vai ficar o da ação de missão, se não for, vai ficar na vara especializada, mas a única saída que nós temos aí é o juiz da ação de missão suspender tudo. Suspender tudo. Então hoje, em vez de apresentar a minha petição de provas, ou de só apresentar a petição de provas, mesmo eu tendo feita a defesa com a matéria de uso campeão, eu teria que apresentar, então, uma petição informando que eu entrei com a ação de uso campeão? Teria que fazer isso, doutora. A doutora, pena que a doutora não tem esse livro, esse livro tem um modelo de uso campeão perfeito para a doutora, mas não faz mal, você vai conseguir fazer com facilidade. Endereçamento a vara cível, qualificação do seu cliente, réu não tem, não tem réu no uso campeão, não coloca ninguém como réu, porque é uma ação declaratória. Quando chegar lá no nome da ação, a ação de uso campeão judicial extraordinária. Não tem réu. Aí, antes dos fatos, preliminar, requer o prazo suplementar de 30 dias para a juntada de documentos, como plantas, o memorial descritivo, certidões e outras. Nos fatos, explica que o cliente adquiriu o imóvel através do contrato de sessão de direitos possessórios na data tal. Fala que a posse sempre foi mansa, pacífica e com ânimos domine. Depois, no direito, fala da posse e mansa pacífica de novo, ânimos domine, função social da propriedade, fala da posse exclusiva. A doutora pode até falar que a posse continua sendo mansa pacífica, porque não tem decisão, e é verdade. Boletim de ocorrência não tira a posse mansa pacífica, notificação extrajudicial, e ações petitórias ou possessórias em andamento também não. A posse continua sendo mansa pacífica, viu? Fala do enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil, enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil. Fala da súmula 237 do Supremo. Aí nós vamos com os pedidos, hein? Pra te ajudar pra você conseguir fazer isso com facilidade. Porque aí, antes da petição, a doutora distribui, só pra ganhar força, entendeu? Como não vai ter juntado documento, a doutora consegue depois, com calma, 30 dias vai sair uma publicação. Mas a hora que você for fazer a petição de provas, aí dá pra fazer o quê? Excelência, requer informar que existe uma ação de uso campeão em andamento conforme o número tal. Dessa forma, requer a aplicação da súmula 237 do Supremo, a qual diz que o uso campeão poderia ser usado em matéria de defesa, ou arguído em matéria de defesa. Requer a audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais sobre pena de cerçamento e defesa. Isso na petição, né? Na petição. Na minha petição, agora, dessa ação em curso, eu peço a suspensão. Pede a suspensão da emissão de posse em virtude do uso campeão distribuído. Nessa petição, você pede também uma audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais. Você pode até informar, vírgula, caso não seja agendada, fica declarado o cerçamento de defesa para fins e recursos. Sabe por quê, doutora? Nessa petição, olha que legal, você vai apresentar o uso campeão que vai ser distribuído antes, que você já tem um croquis que eu vou te ajudar. Nessa petição, você vai pedir audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais sobre pena de cerçamento e defesa. Nessa petição, vai falar do uso campeão da Suma 237 do Supremo e vai pedir a suspensão da emissão da posse até que seja julgado o uso campeão. Doutora, é a única chance que você tem. É a única chance que você tem, doutora. Pode ter certeza, viu? Eu falo que tudo o que eu falo para os alunos, para os colegas advogados e advogadas é com muita propriedade no assunto, sabe? Não tem achismo, não. Hoje em dia tem muita gente que acha isso, acha aquilo, né? Os falsos profetas. Não, eu falo que não é só com base nos meus livros, mas é com base na advocacia sofrida, do dia a dia, né? Então, doutora, a única chance que a doutora tem nesse caso concreto é essa. Se o juiz, de fato, não suspender, aí a doutora pode fazer uma petição de reconsideração. Se tiver uma liminar... O juiz deu a liminar? Não, não tem. Deixa eu ser bem clara. Esse processo, ele já é bem antigo. Ah, tá. Vamos fazer... Deixa eu voltar a tudo, porque para eu entender também. Esse processo, ele foi distribuído em 2016. A doutora ocorreu em 2012. Apresentei a contestação. Matéria de defesa. A indetatidão do endereço, da matrícula, e também a uso campeão extraordinário. Sim. Defesa, contestação. O processo rolou. Daí, agora, a parte... Nós fomos intimados para apresentar provas. E daí, a parte autora disse que não tem provas a produzir. E eu estou com prazo hoje para apresentar provas. Tá. Doutora, você sabe que a outra parte já falou, ó, não tenho provas a produzir. Se a doutora ir nessa linha, o que vai acontecer? O juiz ou a juíza vai antecipar o julgamento. Sim, é isso que eu quero. É, e a gente não pode deixar isso acontecer. Porque se o juiz antecipar o julgamento, não é bom para nós. É bom para outra parte. Então, nesse caso, é importante o quê? Nessa petição que a doutora vai fazer, em primeiro lugar, distribuir o uso campeão. Nós conversamos aqui, qual que é o uso campeão? É o uso campeão judicial extraordinário. Nós vamos pedir, antes dos fatos, no prazo suplementar de 30 dias, para a juntada de documentos. Lá nos fatos, nós vamos trabalhar com a posse, mans pacífica, de forma bem simples. É o uso campeão que vai ter seis cores no máximo. Nos fundamentos, nós vamos falar da Suma 237 do Supremo, nós vamos falar do enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil, da posse exclusiva do seu cliente, do cumprimento à função social da propriedade. Nós vamos falar também da soma da posse, não pode esquecer, hein? Da soma da posse. E da posse complementar, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A posse complementar? É a posse no decorrer do processo. No decorrer do processo.